Olá a todos, eu sou André Pereira, médica antróloga, estou aqui para convidar vocês para participar da cobertura do Obesity Week, que é o maior congresso de obesidade do mundo, tá? Vou estar cobrindo aí no meu canal, vou falar das novidades, das estratégias, né? Tudo que a gente vai ter de estudos novos e possibilidades no tratamento da obesidade e perda de peso. Obrigada!